Cheia, nós estamos aqui no lançamento da campanha do agasalho aqui no Rio Grande. Essa turma aqui, cheia, é a turma responsável pela logística, como se diz, né? De arrecadar, de observar, de distribuir. É verdade, tá todo mundo empenhado aqui, ó. Doe com amor. Tu também tem que fazer a tua parte, né, cheia? Eu já doei aqui, né? Tá todo mundo caprichando aqui, mas que bárbaridade! Após a abertura oficial da campanha, nesta terça-feira, foi lançada também a galeria de memórias. Personalidades foram convidadas a doar peças de roupas que contam histórias. O tema da campanha deste ano, Doe com amor, busca incentivar as pessoas de que a doação de um agasalho significa muito mais. O que a gente espera é que a pessoa escolha aquela roupa que fez parte da sua vida, que lhe acompanhou por muito tempo e que agora ela diz assim, bom, eu tenho outras, eu posso doar, isso aqui pode ser útil para uma outra pessoa. Doe com amor, doe aquela peça que está realmente em condições de ser usada, que a pessoa possa receber e vestir e se agasalhar. O governador José Ivo Sartori também fez a sua doação. Eu acredito sim na campanha do agasalho, acredito na solidariedade, acredito no voluntariado e no gesto coletivo que o nosso povo gaúcho tem. Temos que superar aquela coisa de dizer, olha, eu me basto a mim mesmo, eu chego, eu vou cuidar de mim, penso só em mim, isso está muito no ar. Hoje em dia, e um dia desses nós vamos ter que entrar de novo numa vida que seja a vida de todos, vida repartida, a vida da conciliação.